Salve! Mais um vídeo, e vocês escolheram qual vídeo sairia hoje, e todo mundo sabe que quem ganhou a enquete foi o anime list, bom e a listinha de hoje é, animes de romance escolar onde a garota popular se apaixona pelo prota solitário, tá ligado como funciona né? E as listinha de lei dos canais de anime list não tem jeito, e antes de começar já sabe, solta aquele like aí pra nós e se inscrever aí pra gente bater um K de inscritos é isso, vamos pro vídeo. Aqui a gente acompanha esse homem, ele é príncipe de um reino muito brabo, que sofreu uma revolução vulgo golpe de estado como você bem preferir, esse príncipe teve que sair de sua posição claro não só ele mas como muita gente do reino, ele só não perdeu a posição de príncipe e ele também perdeu tudo na sua vida, o cara ficou pobre, com isso ele é forçado a trocar de identidade com isso ele trocou de nome, sim o cara tem dois nomes, depois disso do nada ele foi mandado pra uma ilha no céu, Kkkk a loucura filho, do nada uma ilha flutuante que parada em, é exatamente nessa ilha onde a brincadeira vai andar ele foi mandado pra lá pra descobrir sobre o fim do céu, é uma lenda muito antiga nesse anime, o prota chega nessa ilha muito puto com sede de vingança doido pra traçar alguém de quatro, porque né ele perdeu tudo o que tinha, mas calma lá que o cara entrou em uma escola de aviação pra se tornar um piloto e começa a viver uma vida tranquila, isso até uma tribo atacar essa ilha, foi aí que o prota se viu no meio de uma guerra sangrenta, e no meio da muvuka que é a história desse anime ele conhece uma garota que ensina a ele sobre amor e amizade, foi aí onde estragaram o guerreiro, E se você não percebeu esse é um anime de avião exatamente coisas voaduras vá lá ver pro recomendo demais eu curto, esse anime conta a história do seguinte elemento, ele é um estudante que vive se mudando, dessa vez ele se mudou pra casa do caralho, nem adianta falar onde é Kkkk, ele é conhecido nessa escola como estudante transferido, ele tem um problema, qual é? É que ele fica enjoado quando tá nervoso, no começo da história isso acaba acontecendo, por isso ele foi pro telhado daquela famosa relaxada, puxar um verde né maná, chegando lá ele vê várias cadeiras do lado da outra com um pano em cima, quando ele tira o pano tinha um cara deitado ali, que peste é isso? Os dois nem troca ideia porque o baiano aí foca nos cara que roubou a chave do telhado, e o cara aproveitou e saiu no cacete com eles, depois de muitos acontecimentos começa a chover e eles voltam pra dentro, pra não pegar aquela gripe né, e é lá que o cara tem o primeiro contato com o jazz, sim cara jazz o estilo musical, e sim esse um anime musical, de começo ele nem liga pra isso, ele tem uma amiga que vende discos de músicas clássicas, Lá ele diz que toca piano e ela se interessa por ele na hora filho, tanto que ela levou ele pro porão da loja onde lá tinha um piano e uma bateria, e quando ele desce ele vê que o cara que tava baianando nas cadeiras tava lá tocando uma, no caso tocando a bateria kkkk, e foi daí que a história começa a rolar, no nosso último anime a gente fala dele, um anime onde tem uma lenda urbana chamada o pastor, exatamente o pastor, segundo a lenda esse cara aparece pros alunos que se esforça e dá um desejo pra eles, Certo dia o prota estava tranquilo e recebe um whatsapp de um cara chamado pastor, nesse whatsapp tinha uma mensagem onde o prota mudaria seu destino por completo, claro que ele ficou assustado né, ele muito assustado correu pra estação de trem para encontrar com sua amiga, chegando lá o trem dá uma sambada no trilho e ele salva sua amiga desse acidente, a mina ia visitar o satã, e por gratidão ela decidiu entrar no clube de literatura, eu tava esperando uma mamada, Ela convida o prota pra participar de um evento misterioso, que papinho ei, e juntamente com os caras que vai entrar nesse clube eles vão tentando desvendar o mistério do pastor, essa é a história do belo anime, bom mano esse foi o vídeo de hoje não sei quando tá saindo espero que vocês tenham gostado é isso valeus falows fuiz e até a próxima. E aí